A direção colegiada da ANEL aprovou na última terça-feira, dia 21, um reajuste tarifário nas bandeiras de escassez hídricas que vem na conta de energia. É uma notícia infeliz que a gente tem que repassar para você telespectador. A alta prevista inicialmente era de 57% no valor das bandeiras tarifárias. No entanto, a alta foi ainda maior do que o esperado, atingindo os assustadores 63,7% de aumento no reajuste, praticamente 64% de alta nas bandeiras tarifárias. Então como é que fica o preço das bandeiras para o consumidor final? Segundo a direção colegiada da ANEL, este valor vai passar a vigorar a partir do dia 1º de julho ainda deste ano. Sendo válido então até o mês de julho do ano que vem, ou seja, até julho de 2023, este valor, este reajuste vai então estar vigorando nas bandeiras tarifárias. Mas a questão é, como é que vai ficar então para o consumidor? Segundo informações da direção colegiada da ANEL, a proposta aprovada, a maior alta será no valor da bandeira vermelha de patamar 1, que vai passar de R$ 3,971, ou seja, R$ 3,97, para assustadores R$ 6,50 a cada 100 kWh. A bandeira amarela vai passar então a ser R$ 2,98, praticamente R$ 3,00, praticamente o preço que a bandeira patamar vermelha possuía, mas este é o patamar da bandeira amarela a cada 100 kWh consumidos. No entanto, a maior alta vem para a bandeira de maior patamar, que é a bandeira vermelha patamar 2, cujas condições são muito desfavoráveis, passando a ser de assustadores R$ 9,79 a cada 100 kWh consumidos, ou seja, praticamente R$ 10,00 de acréscimo a cada 100 kWh, isso em condições mais desfavoráveis se tratando da escassez hídrica. Felizmente, até o presente momento, neste mês de junho como um todo, ainda estamos então sobre a bandeira verde, que é a bandeira que implica então condições favoráveis com relação à escassez hídrica. Mas a questão que fica no ar é a seguinte, e quando nós sairmos da bandeira verde, das condições favoráveis, como é que vai pesar no bolso do consumidor final? Será que o cidadão vai ter condições de acompanhar essa alta que está sendo vista pelas empresas de distribuição de energia? Estamos falando de um aumento de quase 64%, aumento esse que era previsto ser apenas de 57%. Ou seja, infelizmente, o ganho do consumidor final não consegue acompanhar esta alta. Agora, além da alta da gasolina, agora temos também a alta no preço da energia elétrica, passando então a ser uma alta de quase 64%. As imagens são de Naldo Pinheiro, eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.